A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Eu ia ficar com o que eles estão fazendo. Olha como eles estão fazendo. Automático. Vamos lá. Vamos lá. Digitão. Vem cá, espécie. Físca. Obrigado. A sábado, a sábado. A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Obrigado. 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 Ação! 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 Aplausos 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 Obrigado. Aplausos 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 Obrigado. 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 Obrigado.